Hoje foi tudo bem, só um pouco cansativo Dia durou no trabalho que acabou comigo Tô aqui com os pés pra cima pronto pra dormir A saudade de você visitar frequente Que nem a sua tia chata que irritava a gente Ah, que saudade da gente Tirando isso, do resto até que eu tô dando conta A Julinha, Tabanguela e o Pedro só apronta O que faltava do carro já quentei a contar Ah, falando nisso Terminei o livro que você pediu pra ler E só na página 70 entendi você Naquela parte onde diz que o amor é fogo Que arde sem se ver Como é que tá aí? De você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Sei que agora deve estar impressionando Os anjos com sua risada Mas de você faz tempo que não ouço nada Fala um pouco, sua voz tá tão calada Aí de cima fala alto que eu preciso ouvir Como é que tá aí Promessa dada, promessa cumprida Vanessa Cis, Vanessa Souza, minha gata Essa música que você pediu é linda Amei É uma história maravilhosa O cantor Gustavo Mioto Sério, eu amei a história, é muito linda E eu não tenho a voz maravilhosa do Gustavo Mioto, viu? Mas é linda a música Bem, tá aí seu pedido, querida Beleza? Tchau e obrigada!